Eu saí mais cedo ontem do rolê porque eu fui resolver uma parada com os DJ lá, com a produção de uma música nova. Me explica o que aconteceu com o Acelio, pai. Ah, pai, é o seguinte, né, mano? Quem lembra nos vídeos anteriores aí, eu já tive que sair com o Acelio da balada porque deu problema, né? E ontem deu problema de novo. Só que ontem o problema foi pior. Foi pesado, pior. Ele chegou no nosso cara. O maluco falou pra mim assim, ó, mano, tá vendo isso aqui, ó? O ferro aqui, que é bandido, pai. Foi isso mesmo? Sim. E se o maluco olhar pra mim de novo aqui, eu dou tiro em todo mundo, mano. Você ouviu ele falando isso? Não, não ouvi. Mas qual foi? Sabe quanto foi? Conta a sua história, deixa ele contar, deixa ele falar. Calma, calma, calma. Fala, fica parado e fala. Sabe como é que foi, Tobré? É o seguinte, nós tava lá, no camarote e tal, os caras estavam vizinhos a nós. Mano, não adianta... Deixa ele falar, pai. Deixa, vai. Aí é o seguinte, eu cheguei na mulher e perguntei se ela tinha namorado ou era solteira. Aí ela falou que era solteira. Não, tinha namorado, né? Que tava acompanhada. Aí eu peguei e saí. Aí deixa a bomba aí, nós. Não, aí eu saí, tá ligado? Aí os caras não gostaram só porque eu cheguei nela, entendeu? Não gostaram. Mas eu respeitei, eu não dei ideia. A mina tava no camarote com os caras desde a hora que a gente chegou, entendeu? Então ele já tinha que se ligar que a mina tava com o cara. Tá ligado? Mas é tipo assim, isso... É porque o cara já tava chegando nas manhãs tudo, a mãozinha começou a tacar, velho. Ele chegou numa do camarote da esquerda, aí depois chegou numa do camarote da direita. Mano, e aí eu cheguei sem auxílio. Vamos embora? Não, vou embora não. Vou ficar aqui. Mas aí os caras ficam pistola ou do outro? Os caras ficam pistola? Os caras ficam pistola. O cara chamou o boy na ideia, o derrota na ideia, me chamou na ideia. Quantos caras eram? Tinha uns três, mas tinha assim, tava maior que nós ao dobro ainda. Não, o problema não é o cara ficar pistola. O problema é o cara sacar uma pistola no meio do bairro, entendeu? É. Não é o cara ficar pistola, é o cara sacar pistola. Eu ouvi um barulho, hein? Você ouviu? Eu ouvi, eu ouvi, tá vindo. Os robôs vindo. Robô foguete, vamos ver. Ó, eu vi, tá vindo, tá vindo. Isso aqui me motivava, estamos aqui na Praia Grande. Virou o silenciano, né? E eu era moleque e vi as motos passando aí, ó. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ó, chama, 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 chama. Chama, 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 fio. Chama que é motivação. Quantas vezes eu passei ano novo nessa mesma avenida, nesse mesmo ambiente, e eu vi as motocona passando e eu falava, caraca, um dia eu vou ter minha Hornet, velho. Só que eu ainda não consegui, não realizei o sonho, né, que o modelo da Hornet que eu queria era das antigas, né? E não é das novas, né? Já consegui comprar nova, né, por oportunidade. E agora nós vamos em busca aí da Hornet antiga, né? Vou vender a Kawasaki preta. Inclusive, se você tem interesse em comprar a moto preta, a Pantera Negra, a Fifire, chama aí no WhatsApp o Vesgo, tá resolvendo essas paradas pra mim. Mas chama só na intenção, galera. Eu recebi algumas mensagens, pô, o Vesgo não deu atenção, mas o Vesgo é só referente à parceria, à evolução do canal, à evolução de marketing, e tudo isso envolve a grana, né? Então, se você quer fechar alguma parceria com a gente, ou quer comprar a moto preta, a Pantera Negra, chama nesse WhatsApp. A ideia única é essa, parcerias, qualquer tipo de parceria com o canal, com a Casa Maromba, chama esse WhatsApp, né? E tamo aqui, galera, a motivação total e o Sério arrumou treta, pai, qual a chance, velho? E eu tinha saído, né? Eu tinha saído e os caras arrumando confusão, velho. Arrumando confusão, pai. Eu acho que não tinha necessidade de os caras fazerem isso, não, cara. Eu acho que os caras ficam pistola. Ficam pistola, não sei porquê, eu só cheguei nela e perguntei se ela tinha namorado. Mas os caras falaram que era correria mesmo? Então, o Vini que falou aqui, o cara puxou a camisa, né, e tinha uma arma lá. Mas o cara citou que era correria mesmo? Citou o que? Falou que era correria? O cara falou, irmão, é o seguinte, é melhor você não olhar mais pro camarote do lado, senão a ideia vai ser outra e mostrou por vez com o bagulho, tá ligado? Mas o cara falou, o que era correria? Falou, o cara chegou pra mim e falou assim, ó, que olhar, toto, mano. Mano, fala a verdade, ó. Sem brincadeira, velho. Eu atirei ele uma vez da balada, atirei de novo e dessa vez, puto. E ele sabe porquê? Puto, porque ele apelou comigo. Nossa, a vida inteira esfregando na cara isso aí, mas eu agradeço. Sabe porquê? Porque eu salvei sua vida duas vezes. O problema é o seguinte. Ele arrumou a treta, só que ele saiu. Ele saiu, pô. Ele ficou quieto na dele. E nós dizemos, mano. É o mínimo que eu posso fazer. Qual o problema? O problema? Ele causou o problema. É o mínimo que eu posso fazer. Não, Tom, eu só perguntei a menina se ela tinha namorado ou não. Mas é tipo assim, ó, o bicho é azarento, pô. Mas cá entre nós. Se tá errado, tá. Mas, irmão, arrumar a treta. Falar que é... Peraí, peraí. Falar que é correria. Falar que é polícia. Falar que é civil. Falar... Se tá alguma coisa, né? Falar que é irmão. Falar que é correria. Por causa que o cara chegou na esposa, mano. É, isso aí. Agora não foi correr. Porra, brada. Ele chegou a desrespeitando. Ele chegou perguntando se é melhor namorado. Só que o cara não... Qual a chance humana de eu testar a maldade de outra pessoa porque o cara chegou na minha mulher, velho? Qual a chance humana? Eu confio na minha mulher. Agora, se você confia aí... E se você não confia, mano... Porra, você tá no rolê, velho. Tá lá pra curtir, né? Nem conheço quem foi, né? Em toda situação, galera. Arrumar treta no rolê. Somos pessoas do bem. Mas se você encontra pessoas do mal, mano... Arruma pra cabeça feio. Eu vi uma treta feia rolando no lounge esses dias. Onde o cara pegou a garrafa, tacou na cabeça do outro. Falou, mano... Aqui é correria. Aqui é comando. E o outro lado... Falou, aqui também é comando, mano. Vamos pras ideias. Ficou na ideia torta. Aí eu só vi o segurança. Falou, esse é comando? É, quem é seu padrinho? E citou isso. Falou, mano... Seu padrinho vai gostar de você brigando em balada? Aí amenizou tudo a hora que falou isso, né? Então, galera... Você faz o seu trabalho. Faz a sua correria. Não precisa ir pro rolê pra tretar, né, mano? Faz amor. Nós vamos pro rolê pra gravar. Pra gerar conteúdo. E não tem nenhum intuito em gerar briga com alguém, né? Então, tamo na Praia Grande. Vídeo novo se iniciando. Tô goro na área. Fideriza naquele like. É nóis. Praia Grande. Tem motivação aqui. Tem like. Caraca, eu tô de dieta. Olha isso aqui, mano. Nossa Senhora, olha. Meu Deus, coisa boa. Vamos lá, cara. Tamo aqui dando um rolezinho na feirinha. Os caras sacado aí, pai. Sacado, pai. Esse tético, shapeado, my brother. Shape de quebrado, hein, Tobi. Tamo aí devagarinho aí, nós vamos alcançar a meta. Tô vendo que os caras vão dar prejô aqui, velho. Foda, né, mano? Sonho meu, sonho meu. Porra, velho. Comei direto tudo pro abdômen. Tudo que eu ganhei em... Tudo que eu conquistei em um mês de dieta, eu perco em um segundo disso aqui. Nossa. Você tem apostador já? O Saulo falou que vai em mim, o boy também vai em mim. É, é, pai. Quero grana. Tá louco? Cheque, cheque boy lá. Galera, se você não viu o último vídeo, veja, derrota, desafiou o Fabrício. Qual que é a ideia do vídeo? Quem? Quero sair na porrada com ele ou com o Vezo. Só que eu saio ele, eu não quero sair agora, porque senão eu vou ter que perder a amizade. Tá. E o Vezo, você acha que você bate nele? E aí, pai, você aguenta? Ah, mas eu não queria me brigar, não é? Não, mano, não é, tem briga. É, vai ser luva de boxe e capacete de boxe. Já compra amanhã na loja de... Já vejo essa treta amanhã na praia. Tem uma decathlon aqui, hein. Mas nós vai agora lá comprar. Não? Você aposta, Nikkei? Ah, entre os dois é o Vini. Derrota, hein? Caralho, viado. Não, derrota. Poco, tem dinheiro pra apostar? Vai, vamos apostar o quê? Boxe. Derrota ou Vezo? Eu aposto, eu aposto. Nikkei? Eu aposto no Vezo. Vai aumentando as apostas, dois. Vezinho é capoeirista. Quanto? É, jiu-jitsu e ele também. Quanto? Quanto? Nikkei. Calma, cara. Você bate mel? Bate mel? O cara tem uma luva de boxe santuada na mão. Seguinte. Nunca briguei. Tem que ter um esquento e tal. Empurrada? Não, não, tem que sair. Não, na praia nem agora. Nada. Nada, mas não, mostrando suas habilidades. Primeiro eu vou com o Vezo hoje. Na praia. Mano a mão, cê, é jiu-jitsu. Então bora, então. Tem que testar a minha aposta, velho. Primeiro. Não, o jiu-jitsu é uma coisa, o boxe é outra. Não, então, eu vou no Gil com... E você vai com o Will aqui, ó. Fechou? Pô, tem que ter o teste, mané. Fazer o teste. Bagulho é só decisão. Vamos lá e vamos ver quem resolve. Não, eu vou testar o mata-mata. Não, eu vou testar meu aluno aqui. Cadê ele? Aqui. Eu lembro que minha felicidade, Quando minha mãe era viva, né? Não tinha moeda. No final do ano, a minha felicidade era comer um pastel, velho. Minha mãe trazia meus primos também, pagava pra todo mundo. Porque minha mãe era humilde, mas meus primos eram mais humildes ainda, né? Minha mãe, minha tia sempre ajudava, né? Meus primos, os outros primos. E isso tudo pra comer um pastel, velho. E a felicidade nossa era sair de casa, comer um pastel à noite e voltar pra casa, velho. Não sei se vocês viveram essa época. Mas foi uma época muito feliz, Onde tinha valor, né? Não era valor monetário. Mas tinha valor sentimental, tinha família. Tinha base. Hoje faz o maior copo que eu não vejo minha tia, meus tios. A última vez, se você tem ideia que eu vi todo mundo, foi na morte da minha mãe, velho. No enterro. Até meu pai, velho. Ele me deu um feliz aniversário. No dia foda. Meu aniversário foi o dia que minha mãe faleceu, né? Às 11 do 9. Então, eu acredito que ele teria que ser 10 vezes mais prestativo, né? Pelo fato de, sabe, mano? Não é nem questão de ser pai, é questão de ser ser humano, amigo, brother. Sinto falta, velho. Só vir aqui comer um pastel com ele, eu estaria feliz. Até sairia da dieta. Minha felicidade foi comer um pastel desse, velho. Pesado, né? Estando aí no pastelão italiano. Chegou junto, fortaleceu, velho. Ajudar a engordar, todo mundo ajuda, né, pai? Dá um salve aí pra rapaziada. Pastelão italiano aí, ó. Dá um salve a mulherada lá da Faz lá, ó. É nóis, ó. Chegou junto. Mulherada do pastel italiano. Acho que ela brilhou com vontade de comer pastel, né? A desculpa do Toguro comer errado é motivação, né, velho? O Toguro comer errado é motivação, velho. Quando eu era criança. Ele falou que o último Toguro que ele comeu, vai ser. Caralho, mas hoje eu tô aproveitando pra fazer aquele refígio. Eu tô puto com essas crianças, velho. A mulher vem com 77 filhos. E nós aqui com maior fome, velho. Tem uma cara que nós estamos esperando aí, né, velho? É, pai. Tô com maior fome, Togurozão aí, ó. Tá brotando criança também. Do nada, pai. Família toda. Eles já entraram até em confusão ali de quem que é quem. Olha quem apareceu aí pra sugar na sua energia. Tá de nave, né, Médio? É. Mas por que você esqueceu um tênis, velho? Pra treinar. Ah, eu achei que tava do carro. Mas dá pra comprar um ali em 20 conto, pô. Ah, oi? Tem trânsito de 20 conto. É, no mercado, velho. Sério mesmo. Se não deixar, você vai lá no mercado, pô. 20 conto, um tênisão. Tem que ter fome ali com o pré-treino. Nunca tomou pré-treino. E vamos pra cima, treinando a Playboy Cost aí, Smart. O cara quer me barrar na Smart, velho. Eu postei isso novo, velho. Eu postei no Instagram. Ah, galera, tamo aqui no Playboy Cost, Smart Fit, né, pra zoar. A Instagram da Smart me mandou qual o seu CPF. Tipo assim, se eu mando meus CPF, eles me bloqueiam. Mas aí eu conversei com meus patrocinadores e eles não têm direito de barrar o Toguro. Barrar nós ali, nós fazemos um videozão, mano. Não pude entrar na Smart, Preconceito, Toguro. Não tenho direito de barrar, né? Então vamos ver o que vai dar isso aí, que eu sei que treinar hoje aí. Os caras já chegam intimando no plano Black, pô? Né, tem que ser, né, mano? Os caras chegou... O cara falou assim, oi, Toguro. O Toguro falou, tem plano Black aí, pô, libera a nós aí. E o médio é malo ou não é? É malo. O cara fez liberação meio facial, você nem lembra dele, né, médio? Não é malo, não é malo, não é malo. Não é malo, não é malo, não é malo. Guarujá, fazer aquele treinozão e nós treinamos, mano. Pobre louco mesmo. É, vê se alguém tem plano Black, libera a nós, nós entra, nós treinamos, nós se diverte, nós grava. Tamo aí, Smart Fit Guarujá. A Smart Fit tá de sacanagem, mano. Não liberou os moleque pra tirar uma foto, velho. Olha lá, rapaziada, olha lá no fundo, ó. Os moleque tão tendo que desenrolar um plano Black pra treinar. Pega a visão. Pra treinar não, pra tirar uma foto, velho. Né, nós só treinando, treinando pesado. Falei, ó, rapaziada, dá cinco minutos aí só pra terminar meu treino. E a galera da Smart não liberou. Mas é isso aí, ó. Parabéns, Smart. Vai bugar, é difícil de tá vindo. É difícil de tá vindo. E eu só não saí da catraca, galera, porque última vez que eu saí da Smart, elas não deixaram entrar de novo, mano. Porque eu passei a catraca e nós só liberamos o plano Black. O cara tá sem moral na Smart, então eu vou tentar tirar foto dos moleques ali. E vamos ver no que dá. Caralho, Smart não liberou, quer pagar pra tirar uma foto, velho. Tá errado isso aí, ó. Os caras querem que vocês pagam pra tirar uma foto, velho. Porra, Smart Fit, tá errado isso aí, hein. Tô na baixada ainda, né, vim fazer evento aqui em Guarujá. Só queria avisar que tá rolando esse sorteio, né. Daqui a pouquinho, né, esperar sair o vídeo, vou dar uma hora. Eu vou realizar esse sorteio, dá pra participar ainda. O sorteio valendo um Apple Watch. Primeiro ganhador ganhando um Apple Watch. Uma coqueteleira e um pré-treino. E as outras cinco pessoas ganharão um pré-treino e uma coqueteleira. Fideriza lá. Instagram, arroba Toguro. Tá rolando sorteio. Queria agradecer todo mundo que tá junto com a gente. Todo mundo que tá acompanhando sua nova trajetória nossa. Fideriza. Tamo na baixada ainda. Vou subir daqui a pouco amanhã. Essa semana vai ser bem produtiva. Fideriza no like. Tem Toguro, tem like. Tem.